Olá, no programa de hoje você vai conhecer os diversos tipos de processos de adoção e como eles podem ser realizados. Você sabe a diferença entre audiência de conciliação e mediação? Vamos mostrar como elas têm sido usadas pela justiça para resolver conflitos que estavam pendentes e principalmente que nem chegaram a virar uma briga judicial. E se você pensa que estudar é apenas para os jovens, se enganou. Essa tem sido uma escolha de muitos idosos que têm investido em qualidade de vida e inspirado ótimos exemplos. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. A adoção é uma escolha que abre muitas possibilidades de reescrever histórias de vida. No Brasil, cerca de 34 mil pretendentes desejam adotar uma das 6 mil crianças ou adolescentes que esperam por uma família. Você vai conhecer agora os diversos tipos de processos de adoção que existem e como eles são realizados. Rita sempre sonhou em ter uma menina, mas é mãe de três homens. A gente começou a amadurecer a ideia de querer ter uma filha. E que poderia ser adotiva. Não tinha problema isso. Como não tinha condições de adotar uma criança naquele momento, Rita entrou em um projeto de apadrinhamento para se aproximar de meninas que vivem em instituições de acolhimento. E foi lá que conheceu e se apaixonou pela Patrícia. Primeiro ela passava só um período do dia com a gente, do final de semana. Depois ela passou a dormir uma noite. Depois passou a dormir o final de semana inteiro. E a gente foi percebendo que não dava mais para ficar sem ela. Quando ela teve certeza de que conseguiria adotá-la, entrou com um pedido de guarda provisória. O processo durou nove meses. A menina, que tinha seis anos na época, foi recebida de braços abertos pelos irmãos e por toda a família. Eu costumo dizer que foi a melhor gestação que eu tive. Não de meninas às outras gestações, mas é porque foi uma gestação não só minha, dos meninos, do meu marido. Foi uma gestação que todo mundo se envolveu também. A criança, ela não sai da gente, ela entra na gente. Após conquistar a guarda provisória, Rita conseguiu adotar a Patrícia pela chamada adoção direta, que é quando o candidato possui a guarda judicial da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê a adoção intrafamiliar, que acontece quando algum membro da família pede a adoção do menor, como por exemplo, o avô, uma tia ou um primo. Já a adoção unilateral é feita pelo padrasto ou pela madrasta para reconhecer como filho o enteado ou enteada. Esses três tipos de adoção, direta, intrafamiliar e unilateral, são considerados pela justiça excepcionais, pois o candidato não precisa passar pelo sistema tradicional de adoção. São três exceções. As demais adoções devem ser propostas via cadastro, ou seja, o candidato deve previamente ser habilitado pelo sistema de justiça e a criança a ser acolhida é uma criança disponibilizada para adoção. Mesmo a legislação prevendo esses tipos de adoção, nem sempre o caminho é fácil. O exemplo foi de um padrasto que precisou entrar na justiça para conseguir adotar o enteado que ele cria desde os dois anos de idade. O homem também pediu para retirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento. Mas o pai do garoto, que não tem contato com o filho desde que ele tinha sete anos, não aceitou ter o nome retirado do documento. A discussão foi parar no STJ. Ao analisar o caso, o ministro Vilas Boas Cueva disse que a pessoa maior de idade e plenamente capaz não depende do consentimento dos pais ou do responsável legal para fazer o que tem vontade. Com isso, os ministros da terceira turma autorizaram a adoção, desejada pelo padrasto e enteado, que tem uma relação de pai e filho. Então, o que se tem é um reconhecimento dessa filiação socioafetiva, que vai desencadear o aspecto jurídico da inclusão no registro dessa criança. Para todos os efeitos, para efeitos eventualmente alimentares, efeitos sucessórios. Então, é importante para ter essa realidade respaldada também pelo viés jurídico. O Cadastro Nacional de Adoção, criado pelo CNJ, auxilia os juízes das varas da infância e da juventude e agiliza a condução dos processos de adoção em todo o país. Atualmente, mais de 6 mil crianças e adolescentes esperam por uma família e aproximadamente 34 mil pretendentes desejam adotar. Mas se a procura das famílias é assim tão maior que o número de crianças à espera de adoção, por que então o problema persiste? Às vezes, o candidato deseja um perfil que é inalcançável. É um perfil muito distante da realidade. E o que nós fazemos através do curso é descaracterizar esse perfil idealizado e aproximar o desejo do candidato à realidade. Via de régua, uma criança de idade mais avançada, de cor negra, ou morena claro escura, com problemas de saúde e que tem irmãos. Para quem sonha a adotar uma criança, é preciso seguir alguns passos, como preencher um cadastro na vara da infância e juventude com informações e documentos pessoais, antecedentes criminais e judiciais. Depois, o juiz analisa o pedido e verifica se a pessoa ou o casal atende os pré-requisitos legais. Se tiver apto, os candidatos passam por entrevista para só depois serem incluídos no Cadastro Nacional de Adoção. Todo esse processo leva cerca de um ano. A menina de 13 anos sentiu a felicidade que nem todas as crianças têm de ganhar uma nova família. Eu fico falando, mamãe, eu te amo, mamãe, você é tudo pra mim. Eu não fico sem você. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.tmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mais de 91 milhões de processos em andamento na Justiça. Uma realidade que tem exigido dos juristas buscar uma fórmula para estimular a sociedade a mudar a cultura do conflito para a cultura da paz social. Em dezembro, entra em vigor a lei da mediação, com o objetivo de reduzir as ações que tramitam no Judiciário. Entenda agora a diferença entre conciliação e mediação e de que forma elas podem facilitar a sua vida. Seu José resolveu construir um muro de quase 130 metros quadrados para demarcar o terreno dele. Fez o de praxe, foi até uma loja de material de construção, comprou os tijolos e começou a obra. Em uma semana, tudo parecia estar pronto. O problema é que em apenas dois meses, os tijolos começaram a se desmanchar. Aí veio o período das chuvas e a situação só piorou. Um representante da empresa veio até aqui e reconheceu o problema de fabricação. Só que se passaram seis meses e até agora, nada foi resolvido. Diante de um prejuízo de aproximadamente 18 mil reais, Seu José ligava praticamente todas as semanas para a loja. O proprietário chegou a se comprometer a refazer a construção. Até mandou tijolos novos para o local, mas não passou disso. Cansado de esperar, Seu José entrou na justiça contra a empresa. Dois meses depois, o caso dele foi parar numa audiência de conciliação. As audiências de conciliação estão previstas desde novembro de 2010, na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O objetivo é estabelecer métodos consensuais de solução de conflitos. Elas são realizadas nos núcleos permanentes e nos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. Para localizar endereços e telefones desses núcleos em todo o país, basta acessar o site do CNJ. Os conciliadores estão aqui sempre tentando ajudar na comunicação entre as partes, que muitas vezes não conseguiram estabelecer essa comunicação fora do tribunal. Então, quando eles chegam aqui, a gente tem que tentar restabelecer essa comunicação entre as partes. Para o ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, a conciliação é uma vitória para todas as partes envolvidas. O que nós mais estamos interessados em alcançar é uma solução para o volume do processo, porque para o Estado o processo é caro, para a parte o processo se demora muito, tem muito tempo, leva muito tempo, e para o juiz o volume de processo preocupa muito. Na conciliação, o processo é breve. O conflito é resolvido em apenas uma audiência. Ela é mais usada em situações onde as pessoas não convivem. São questões mais pontuais e objetivas. Como, por exemplo, fui ali, como as questões de consumidor. Eu fui ali, comprei um produto, não me satisfez, eu só quero trocar esse produto, posso. Pode ser que nunca mais eu volte a encontrar com aquela pessoa. No caso do muro do seu José, o acordo entre ele e a empresa foi simples. A empresa compromete-se a realizar a execução da obra de construção de um muro simples com chapisco. Sob pena de multa ser obturado em juízo. O representante da loja de materiais de construção assinou o acordo e se comprometeu a cumpri-lo. Agora, a primeira coisa é um prazo que vem determinado aqui, né? A gente tem que cumprir isso aqui, né? E quando é determinado um prazo, a gente tem que cumprir de qualquer maneira, né? Independente de que condições ou não. A esperança é que agora conclua e termine o trabalho. E foi mesmo, seu José. A conciliação resolveu o problema e o muro está aí. Menos um caso para os juízes decidirem e mais um cidadão satisfeito com o cumprimento de seu direito. Para fazer a conciliação de um processo que já tramita na justiça, qualquer parte envolvida no conflito pode comunicar ao tribunal a intenção de buscar um acordo. Basta as partes comparecerem espontaneamente na audiência. Já quem quiser resolver o problema sem entrar na justiça, pode buscar um acordo por meio da conciliação. No Distrito Federal, basta enviar um e-mail para conciliar.tjdft.jus.br Nos estados, é só procurar auxílio nos tribunais de justiça. Mas o que acontece naqueles casos de brigas de vizinho, de família ou entre alunos de uma mesma escola? Geralmente, por causa do vínculo e da necessidade de convivência entre as partes, o problema precisa ser solucionado com mais calma e mais diálogo. Nesses casos, é realizada a mediação. Esses alunos de uma escola pública do Gama, região a quase 40 quilômetros de Brasília, aprenderam na prática a importância da mediação. A pequena Camille conta direitinho qual foi o problema. Os alunos passaram por alguns encontros como esse para chegar ao consenso. Com a ajuda da mediadora Tatiele, a solução foi finalmente encontrada. Fazer assim, a gente joga futebol primeiro, dez minutos, depois do basquete. Orientados pelos professores, são os próprios alunos que resolvem as questões por meio de sessões de mediação. Desde que o método passou a ser aplicado, o número de conflitos encaminhados à direção do colégio diminuiu. Antes do projeto, existiam muitos encaminhamentos, tanto para o serviço de orientação educacional, quanto para a direção. De casos como bullying, xingamentos, desavenças durante o recreio. E aí a gente pensou em propor uma estratégia para diminuir esses encaminhamentos. E tem dado bons resultados. A gente quer formar cidadãos críticos, responsáveis, que conheçam os seus direitos e que respeitem o direito dos outros. A lei da mediação foi regulamentada e entra em vigor em dezembro de 2015 como alternativa ao processo judicial para solucionar conflitos. Na prática, a lei normatiza o que já é determinado pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Então a legislação, sem dúvida, vai dar uma segurança muito maior para o cidadão e também para o mediador. Mas em termos de prática, aumente em muito a produtividade das varas, a produtividade dos magistrados. Porque o magistrado vai ficar para sentenciar somente aqueles casos que não se conseguiu de forma alguma chegar a um acordo. Os casos realmente que sejam mais complexos. Um exemplo bem sucedido de mediação foi o que aconteceu neste edifício comercial, localizado na região central de Brasília. Tudo por conta de um vazamento. A água do banheiro dessa empresa, que fica no primeiro andar, caía nas mesas do restaurante no térreo. Sem solução, os proprietários levaram o caso para a justiça, o que só piorou o problema. O diálogo entre eles acabou de vez. Depois que a Marina assumiu o papel de mediadora do conflito, ela passou a observar a situação, conversou com as partes envolvidas e propôs um acordo. Resultado, em 15 dias, o problema que já se arrastava há mais de 10 anos foi resolvido. A tática foi, essa aqui foi a de conhecer cada um individualmente, conversar com cada um, para verificar até que ponto eu podia chegar aqui com pedreiros ou qualquer coisa que fosse, trazer o arquiteto aqui e verificar se eu poderia abrir aqui por baixo para ver o que estava acontecendo em cima. Com diálogo, é muito simples resolver as coisas. Você conseguir, de uma forma mais serena, resolver os conflitos é sempre positivo. Mesmo que o ganho não seja um ganho financeiro direto, você tem ganhos indiretos de qualidade de vida, né? A mediação pode levar algumas semanas ou até mesmo alguns meses. Mesmo assim, ainda parece ser uma opção vantajosa para a solução. O que nós temos como informação, pela própria experiência, pelos dados do CNJ, é que a mediação é muito mais rápida do que uma ação judicial. Ela é menos onerosa, ela é menos desgastante, então ela apresenta muito mais aspectos positivos do que negativos. O ministro do STJ, Marco Aurélio Buzzi, destaca a importância da mediação. A mediação, ela pacifica as pessoas, ela resolve o conflito sociológico, coisa que nem sempre a sentença consegue resolver. Por exemplo, dentro do direito do consumidor, a mediação faz com que o cliente possa continuar comprando naquele estabelecimento. O direito de família é muito utilizado, o direito de vizinhança faz muito bem, porque pacifica o conflito, pacifica as pessoas. E essa é a grande vantagem. Para recorrer à mediação no caso de uma ação que já tramita na Justiça, o processo é o mesmo da conciliação. Basta qualquer parte comunicar ao tribunal, aos núcleos ou aos centros de conciliação e mediação onde o processo tramita e informar a intenção. A partir do momento que a população está ciente de que o diálogo pode levar ao consenso, o recurso à mediação vai ser cada vez mais recorrente e mais acessível. As pessoas vão recorrer à mediação com mais naturalidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Citrogania. Sem dúvida, estudar sempre é bom e, de acordo com os especialistas, é melhor ainda na terceira idade. Isso mesmo, sendo a primeira oportunidade ou não, a experiência de frequentar a sala de aula melhore muito a qualidade de vida física, mental e social do idoso, além de proporcionar um envelhecimento saudável. Ler e escrever parece simples para quem sabe, mas para quem cresceu sem aprender, é mais que uma dificuldade, é um sofrimento. No Brasil, são aproximadamente 15 milhões de analfabetos, adultos e idosos que não sabem ler e escrever. Mas os que conseguiram sair dessa situação, tiveram o mesmo pensamento quando fizeram a matrícula nas escolas, de que aprender mais é o caminho para viver melhor. Em meio a essa pilha de livros, encontramos Maria Francisca, de 60 anos, em busca de educação. Na adolescência, ela precisou abrir mão dos estudos no ensino fundamental para trabalhar e ajudar a família. Era difícil, porque trabalhar na adolescência não é uma responsabilidade como eu tenho hoje, né? Era muito pesado para mim, assumir assim o cansaço no final do dia, para ir para a escola também era muito pesado. As patroas eram rígidas na época. A noite tinha que servir a janta, a noite tinha que servir o café, a noite tinha que olhar a criança, a noite tinha que ficar com o menino. Ah, não, porque eu vou ao cinema, não, às vezes outros trabalhavam e a gente que ficava, né? Então não tinha fome. Os três acidentes que sofreu ao longo da vida deixaram sequelas na mão, nas pernas, na coluna e na audição. E com a saúde debilitada, Maria se distanciou ainda mais dos estudos. Até que aos 56 anos... Ou é agora, ou é nunca. E eu fui na escola várias vezes, mas parece preconceito, eles não faziam minha matrícula, eu sentia. E eu fui, fui, fui na regional, conversei com o pessoal, falou, não, tem vaga, sim, tem vaga, a senhora vai lá. Aí eu fui, aí o cara pegou e falou para mim, né? Não tem vaga. Falei, hoje você faz minha matrícula ou chama a polícia? Nossa, sai daqui matriculada. Opa, peraí. Nossa, sai daqui matriculada. É preciso fazer uma pausa para ressaltar que com essa atitude, Maria Francisca simplesmente garantiu os direitos dela previstos no Estatuto do Idoso. No artigo 20 está garantido o dever do poder público em criar oportunidades de acesso do idoso à educação. Mas ao falar em garantir a educação, não é só pegar o idoso e colocar em qualquer sala de aula, não é assim que funciona, não. É que o artigo 21 estabelece a adequação de metodologias, currículos e material didático aos programas educacionais. Além disso, os cursos especiais para terceira idade devem incluir técnicas de comunicação e computação para facilitar o acesso da terceira idade à vida moderna. Ah, já ia me esquecendo. Voltando ao caso da Maria Francisca, ela conseguiu acompanhar a metodologia de ensino, mas precisou enfrentar o preconceito e piadinhas em sala de aula. Poxa, professor, e aí, colega, aí? Será que dá para acompanhar? Tinha dúvida, né? Mas só que quando era no final da história eu saía com notas melhores do que aquele jovem que está debochando. Aí, eu... Mas eu nunca me preocupei com isso, não. Porque eu estava lá fazendo um comentário dele e já estou aqui, ó. Porque meu objetivo na sala de aula é estudar. É chegar onde eu queria. E chegou. O grande dia foi em junho de 2015. Maria conseguiu concluir o ensino médio e receber o diploma. Provou para todos que com a sabedoria da vida é possível fazer as lições da escola. Só que o diploma é o primeiro passo para a realização de um grande sonho. Eu nasci sonhando com medicina. E eu sei que a minha idade já está um pouco avançada, mas não vai se preocupar com isso, não. Eu creio que eu posso chegar lá. Porque outras pessoas estão lá. Maria Francisca tem o direito de se inscrever em qualquer vestibular das universidades brasileiras. O acesso não é restrito. Ou seja, não há um limite máximo de idade. Qualquer candidato, se aprovado no processo seletivo, deve apresentar no ato da matrícula o certificado e o histórico do ensino médio, além de documentos pessoais. De acordo com o Inep, o número de idosos que pretendem entrar em uma faculdade triplicou nos últimos cinco anos. Só no ano passado, 15.500 idosos fizeram a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Seu Emar faz parte dessa estatística. A diferença de idade dele em relação aos colegas com quem estudou arquitetura e urbanismo era grande. Mas isso não fez diferença. Eu fui muito bem recebido. Muito bem recebido por todos. Colegas, professores. Entendeu? Eu era assim como se tivesse uma criança. Todo mundo gostava de ficar comigo. Todo mundo queria ficar. Ver como eu desenhava. Aquilo tudo. Em 1954, Enemar fez um curso na Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro contato dele com desenhos. Mas a formação universitária em arquitetura e urbanismo começou mesmo 55 anos depois, em 2009. O porquê dessa pausa longa nos estudos? Oportunidade. Todas as vezes que eu tentei, não dava certo. Porque não era aquela época que eu tinha que fazer faculdade. Eu tinha que fazer faculdade depois. Talvez, para que eu tenha, vamos dizer assim, um conhecimento melhor da vida, eu iria aproveitar muito mais tudo isso, né? Porque na realidade a gente já com uma certa idade, já não é um rapaz, né? Que falta aula, né? E vai fazer coisas que realmente não deve. Não, o cara tem uma certa idade, ele tem uma certa postura, ele já sabe o que ele quer. É aquilo e ele vai até o fim. E por causa dessa persistência, aos 84 anos, Enemar recebeu o diploma de ensino superior em meio a jovens que poderiam ser seus netos e filhos. Por causa da experiência de vida e a dedicação aos estudos, o aposentado está na ativa, dando aula na faculdade, sem falar dos projetos que vai desenvolver com colegas bem mais novos que ele neste escritório. Mas o principal objetivo de Enemar é transformar em concreto o projeto de conclusão da graduação, o Centro de Referência Cultural das Fortificações Históricas Brasileiras. Eu gostaria de ir embora, mas deixar alguma coisa aqui feita por mim, sabe? E coisas assim que tivessem uma importância, tivessem uma ligação com o país. Isso aqui realmente tem. Não só para o Exército, mas também para o país, porque eu vou contar a história. Fazendo esse trabalho, eu conto a história do país, o desenvolvimento do país. Isso para mim é de uma importância sensacional. Quem teve a oportunidade de estudar e aprimorar a educação ao longo da vida, busca qualidade de ensino na terceira idade. É o caso do gerontólogo João Batista. Aos 82 anos, ele desenvolveu propostas para a Universidade da Maturidade em algumas instituições de ensino. O objetivo é tornar as universidades mais acessíveis aos idosos. O idoso precisa ser conhecido da civilização. Nem a família não sabe, a maioria dos familiares não sabem que o idoso pode e deve ser motivado para viver. E os especialistas garantem que a experiência de frequentar a sala de aula proporciona um envelhecimento saudável. Para o idoso, nunca é tarde para começar. Mesmo aquele idoso que não teve uma escolaridade formal na época certa, ele iniciar os estudos faz com que ele aumente a autoestima, aumenta a sua inserção social, o convívio com outras pessoas, principalmente com seus pares, com pessoas em situações semelhantes a dele. Isso faz com que ele tenha também, a partir daí, atitudes mais saudáveis. Compromisso desenvolvido pelo STJ desde a criação do Estatuto do Idoso. Com o programa Sociedade para Todas as Idades, pessoas da terceira idade participam a cada 15 dias de atividades no tribunal e debatem soluções jurídicas para problemas que afetam o dia a dia. 8 mil idosos já participaram do programa. A grande função do Sociedade para Todas as Idades é ajudar o idoso a redefinir, ressignificar o seu projeto de vida. E a gente começa esse processo com um banho de cidadania. Que idade você tem? Não é importante ter uma idade. O que vale mesmo é acordar pela manhã com uma imensa vontade de viver. Adote a fórmula indicada pelos mestres da vida saudável. Dê um pontapé na tristeza, um empurrão forte na preguiça. Abrace a alegria e encharque-se de amor pela vida. Sinta-se jovem. A jovialidade da mente renova o corpo. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc.dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e OS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. Entre em contato, mande sugestões. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto